Máximo solar chega mais cedo e pode durar mais do que o previsto. Estimativas feitas em 2019 diziam que o pico do atual ciclo solar seria em 2025, mas uma revisão nos dados adiantou o processo. O Sol atingirá o pico de seu atual ciclo de atividade em 2024, um ano antes das estimativas anteriores. A previsão revisada agora coloca o pico de atividade do ciclo solar 25, entre janeiro e outubro de 2024, segundo um comunicado da NOA. Além de se manifestar mais cedo e de maneira mais forte, o máximo solar vai durar mais tempo. Previsões precisas da atividade solar são fundamentais, pois tempestades geomagnéticas desencadeadas pela CMES podem afetar redes elétricas e sinais de rádio e GPS, tirar satélites do lugar e representar um risco de radiação para pilotos de aviões e astronautas na órbita da Terra. O aviso prévio de eventos climáticos espaciais pode ajudar a implementar procedimentos de proteção para reduzir os riscos. Os campos magnéticos do Sol estão em constante atividade. Quando ocorrem altas concentrações de energia magnética interna, aparecem manchas escuras no astro. Essas manchas solares podem explodir em consequência da pressão interna dos campos magnéticos se emaranhando. Quando isso acontece, o Sol dispara jatos de plasma, vento solar, para o espaço. Esses jatos também são chamados de ejeção de massa coronal, CNE. Se as CNES são lançadas em direção à Terra, podem atingir a atmosfera do planeta e reagir com a magnetosfera. Isso provoca tempestades geomagnéticas. A depender da potência, essas tempestades podem ocasionar desde a formação de auroras até efeitos mais graves, como interrupções em sistemas de comunicação ou mesmo derrubar satélites em órbita. A atividade solar oscila em ciclos de cerca de 11 anos. Atualmente, estamos no ciclo 25, ou seja, o 25º desde que os cientistas começaram a observar essa dinâmica. Próximo ao pico de cada ciclo, máximo solar, o Sol fica mais furioso. Isso quer dizer que as erupções surgem em maior número e são mais violentas. O máximo solar do ciclo atual era previsto para 2025, mas deve chegar mais cedo e ainda mais forte do que o estimado pelos cientistas em 2019.